Aí você chega em casa e encontra um touquinho desse Com a touquinha dessa E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Porque é maior do que ela, gente Obrigado Tá conversando com os bonequinhos dela aí, ó Você viu? E ela botou isso aqui, ó, por conta da minha cirurgia Aí ela disse, mamãe dodói, zai dodói Zai dodói, zai dodói, zai dodói, zai dodói, zai dodói, zai dodói, zai dodói É, muito bem É, é amor da minha vida, é E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? É, é a perna da mamãe dodói, né? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos E assistindo Mas ela ficou com vergonha quando eu mostrar e para de falar, ok? Filha, filha, filha A mamãe dodói? Que? Você tá brincando com o que? E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Você tá brincando de que, filha? E segue a gente para mais vídeos É um filme? E assistindo É um filme Fugiu Quer jogar o que? Quer jogo De quem é esse? Jogo Pegue De quem é esse? E aperta o jogo De quem é esse jogo? Dani De quem é esse jogo, filha? A mamãe Oi De quem é esse jogo? Esse jogo? De quem é? Que jogo De quem é esse jogo? E aperta E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos Como ele virou, né? Continue assistindo Joga Se gostou dos vídeos dos artistas e blogueiros e famosos Não se esqueça de curtir Deixe seu comentário E segue a gente para mais vídeos Até o próximo vídeo Quer um jogo de avião? É que é Até já Tchau Tchau